Oi, gente, bom dia. Vamos pra nossa caminhada de domingo. Agora tá bem cedinho, tá nublado, ó. Tá um pouquinho nublado, mas tá bem fresco pra poder caminhar. Pensei trilhões de vezes se eu viria ou não. Atividade física é muito isso, né? A gente fica naquela, será que eu vou? Será que eu vou? Eu falei assim, não, gente. Porque eu prometi, gente, pra mim mesma, que eu faria pelo menos 30 minutos de caminhada, qualquer coisa no domingo, sabe? Porque era um dia que eu não tirava pra nada. Meu Deus, tô me olhando ali. Como eu tava falando com vocês, ó, gente, tem um monte de... Não sei o que que é isso. Tem uns bichinhos aqui, passarinho cantando, porque tá bem cedo, né? Mas assim, gente, é muito difícil a gente decidir praticar uma atividade física, né? Muito difícil, porque a vontade de não ir é muito grande. E aí eu fiquei naquela, vou ou não vou, vou ou não vou, mas eu penso, não. A sensação de quando a gente chega é tão boa, é isso que faz a gente voltar, né? Então vamos lá caminhar um pouquinho. Não, mas tá tão bom, gente. Eu tô andando de passarinho cantando, tá muito legal. Tem umas... Eu não sei o que é isso, gente. Essa é bomba, sei lá o que que é isso. Não sei não, eu tenho um monte de passarinho por aqui. Eu coloco a minha chave pendurada em uma cordinha, porque aí eu coloco no pescoço, gente. E coloco aqui dentro da blusa, porque daí eu não perco a chave. Teve uma vez que eu já tô aqui no loteamento. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu já perdi um controle da minha casa aqui. Eu fui correr, tava com o controle, eu não sei onde, no bolso pendurado assim, num ganchinho. E eu tive que voltar, gente, e procurar por onde eu passei esse controle. Nossa, e foi horrível a sensação. Então depois disso eu levo só a chave pendurada numa cordinha, que é um barbante. E aí eu deixo aqui pro lado de dentro da blusa pra não ficar batendo. Mas resolve muito, muito bom. Ai, gente, peraí. Começou o fôlego já pegar, né? Começou. Eu tô aqui, gente, no loteamento, mas eu morro de medo de correr aqui. Eu nunca vou pra aquelas laterais ali. Ai, gente, o fôlego. Vai desculpando aí, eu tava correndo. Eu nunca vou pra aquelas laterais, eu morro de medo, gente. Então aqui eu já vou entrar aqui, ó. E pro lado de lá tem uma... É como se fosse BR, sabe? Então eu tenho muito medo. Não tenho coragem pra ir pra lá sozinha. Eu já caminhei lá com os meus sogros uma vez. Mas aí eu tava acompanhada, então não tenho medo. Porém sozinha, gente, eu não vou não. Aqui dá pra ver muito a minha cidade. Aí, gente, pra vocês terem noção, eu moro aqui, vamos dizer assim. Minha família mora pra lá, meus pais. E meu irmão mora pra cá. Então, pra cá, eu acho. Então, gente, a minha família é como se fosse um triângulo, sabe? Cada um mora em uma ponta da cidade. Mas é muito bom. Agora eu vou sair aqui do loteamento. E eu corri um pouquinho e tal. Tá, assim, bem nublado, gente. Tá friozinho, sabe? Tem uma névoa por ali, ó. Uma névoa meio... Não tão forte, mas tem, sabe? Então, tô correndo aqui e tal. Dou uma caminhadinha, corro um pouquinho e vamos que vamos. E aí sempre passa na cabeça da gente aquele pensamento, né? O que que eu tô fazendo aqui? Toda vez que a gente tá fazendo atividade física, passa isso na nossa cabeça. Pra que que eu tô fazendo isso? Mas a sensação, quando a gente chega em casa, a gente é tão boa. Já tá todo pra cima. Cabelo já tá todo pra cima, gente. E é como eu sempre falo no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu deixo sempre o link aqui na descrição do vídeo. Você nunca vai se arrepender de ter ido, sabe? Você nunca vai se arrepender de ter ido. Você não fala, nossa, hoje eu fiz uma caminhada, foi horrível. Você nunca vai fazer isso, sabe? Então, por isso que eu gosto. E atividade física faz parte da minha vida de uma maneira, assim, diária. Porque senão eu adoeço mesmo. É horrível. Na semana passada eu fiquei três dias, na verdade, sem fazer atividade física. Foi horrível. Eu senti, assim, que o meu corpo cansou mais, pesou mais, sabe? Foi horrível, gente. Nossa Senhora, minha cara, meu Deus do céu. Oi, oi. Então, vamos descendo. Eu gosto de caminhar, gente. Tá ventando. Não sei se tá atrapalhando o áudio aí pra vocês. Olha só, sempre tem umas florzinhas lindas pelo caminho. Eu acho muito fofo. Eu gosto de caminhar por isso. Tem outra aqui também, ó. Olha aqui. Ai, gente. É lindo, né? Eu acho muito bonito. Deixa eu continuar. Eu ainda tô no bateamento, viu, gente? Ainda tô dando umas voltas aqui. E é isso. Vou entrar em outra rua aqui, gente. Eu entrei por... Enfim, eu fiz um monte de volta aqui. Vamos lá. Daqui a pouco eu já tô chegando em casa. A gente é casa 7h15. Pretendo voltar às 7h45. Gente, acabei de chegar em casa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comer. Vou tomar banho. Que mais tarde a gente vai almoçar na casa da minha avó. E aí, qualquer coisa, eu mostro pra vocês também um pouquinho do que a gente vai fazer por lá. É, eu comprei um batom da Eudora. É um batom que eu gosto demais, gente. É o tapete vermelho. E veio junto esse kit aqui, gente. Que é shampoo, máscara, capilar, tá vendo? E condicionador. Então, eu já li aqui na máscara, falou pra gente aplicar, né? E deixar por 5 minutos. Então, no banho, eu vou fazer esse tratamento. Vou aplicar primeiro o shampoo. Depois eu vou aplicar a máscara. Deixar um tempinho, né? E depois eu coloco o condicionador. Daí, eu levo uma tesourinha pro banheiro pra poder recortar essas embalagens aqui. E aí, eu conto pra vocês se eu gostei. Ó, assim, eu tenho da Eudora um perfume que eu ganhei há muito tempo. Eu sou apaixonada pelo perfume. E o batom. Eu tenho muito tempo que eu uso batom vermelho, gente. E é o melhor batom, assim. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Esse aqui, gente, ó. É Kiss Me Matte. É o tapete vermelho. Ele é muito lindo. Esse aqui é o novo. Esse aqui é o que eu uso já. E tá acabando, ó. Ele é muito macio. Ele é um mate que não resseca a boca. Ela é confortável no lábio. Ó, já tá acabando, tá vendo? Ela é maravilhosa. Amo. De paixão. De verdade mesmo. Gosto demais. Eu uso o dia inteiro, né, gente? Então, tá aqui no vídeo aí. Pode reparar que eu tô com ele. Muito, muito bom. Tassinha aqui da minha cidade. É perto da casa da minha avó. Florzinha, que linda, gente. É que tem uma igreja. Vou lá dentro. O cardápio da vovó. Almôndega, chuchu. Aqui tem feijão com farinha de milho, arroz, frango, caipira, linguiçeta e macarrão. Aqui, ó. Renderam. Deu pra colocar em quatro saquinhos. E aqui é porque algumas estouraram, gente. Então, eu gosto de deixar ela mais assim, ó. Não tão amontoada. E amarrar aqui. Deixa eu botar aqui no freezer. O freezer também tá bem bagunçado, gente. Isso aqui é uva. Uva congelada. É muito gostoso. Gente, então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouquinho do meu domingo. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal. Comentar aqui o que você achou desse vídeo. E dá o like, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.